Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui de voltas ao canal do Dicas do Terceiro Setor. Eu sou a Suzana Matos, é muito bom ter você sempre aqui com a gente novamente. Então, hoje nós vamos falar sobre a questão do registro das atas. Olha, Suzana, o que é uma ata? Primeiro lugar, a gente está começando ainda uma organização, a gente não sabe. A ata é um registro de todas as informações de uma reunião que acontece da Organização da Sociedade Civil, da OSC. Então, essa ata precisa ser redigida ou para um secretário legitimado e eleito, ou um secretário ad hoc eleito, escolhido na hora da reunião da governança. E aí, essa ata, ela é elaborada, ela é digitalizada, ela é revisada, ela é aprovada. Após isso, ela precisa ser registrada em cartório para formalizar realmente a sua existência, tanto informativa, tanto de decisões que foram tomadas naquela reunião da diretoria. Eu já falei, quem participa das reuniões da diretoria, quem mobiliza isso, geralmente é o responsável legal, a responsável legal, o presidente ou presidenta da organização, junto com todos os demais membros da diretoria administrativa, do conselho fiscal, do conselho deliberativo, daqueles conselheiros, enfim, depende da estrutura que a organização tiver. Ao fazer isso, geralmente a secretária é a pessoa responsável por redigir e acompanhar essa ata, verificar depois e corrigir juntamente com o prefeito, prefeito não, perdão, com o presidente e com outra pessoa, com outra pessoa da diretoria, ou mesmo no término da reunião já pode corrigir aquela ata. Palavras simples, objetivas, nada muito complexo de se entender, algo fácil e acessível para todas as pessoas compreenderem. Depois disso, pode mesmo aprovar a ata. E havendo aprovação, é importante procurar um cartório no seu município, que seja da área de registro de títulos e imóveis específicos. Então, não pode ser qualquer cartório, tem que ser um cartório de registro de títulos de imóveis, que aí você realmente, a organização tem um CNPJ, e esse CNPJ precisa ser respeitado dentro da sua categoria de registro também. Então, não em todo cartório que você pode ir, tem que ser um cartório específico, preparado para receber esse tipo de documentação. Na dúvida, pergunte sempre a um contador, pergunte sempre a um advogado, e de preferência que esses dois profissionais sejam especialistas do terceiro setor para poder te orientar. Suzana, qual é o prazo para que uma ata fique pronta? Bom, o mínimo prazo que eles dão para que uma ata fique pronta e registrada, no mínimo 30 dias. Mas, atenção, se existe qualquer correção necessária a ser feita na ata, ela é devolvida, e aí tem que passar todo o processo novamente, né? Ir ao cartório, pagar a taxa, registrar e esperar mais 30 dias para que a organização possa ter a ata registrada. Então, dependendo da decisão que será tomada, dependendo da importância dessa ata, por exemplo, se for uma ata de eleição de diretoria, é importante pensar com antecedência na questão da elaboração, do registro, documentação. Mas, eu tenho certeza e eu sei que a grande dificuldade das ONGs de pequeno e médio porte é seguir esse calendário de datas certinho, se organizar, às vezes a pessoa não sabe nem quem é que vai ocupar o cargo e pega pessoas aleatoriamente, e aí isso influencia depois lá na frente. Por isso que é importante a organização ter um planejamento de reuniões, ter um planejamento de atas, e a gente sabe que é muito difícil isso no começo para as organizações. Mas é importante que isso aconteça, porque se a organização não tem essa metodologia, ela vai se prejudicar lá na frente. E isso tudo aí tem que ser responsabilidade da diretoria estatutária junto com outras pessoas que possam participar da administrativa da OSC e cooperar de alguma forma. Mas, principalmente, da diretoria estatutária, isso é uma questão institucional, os gestores no dia a dia da ONG têm outras responsabilidades. Então, o registro da ata, aí você pode perguntar, Suzana, todas as atas precisam ser registradas? Não necessariamente, tudo vai depender do que a ONG precise e necessita. O importante é registrar sempre atas que são de poder de decisão. Por exemplo, a ata de diretoria tem que ter registro, né? Para comprovar, né? De que aquelas pessoas são os responsáveis legais, né? Alguma decisão importante na vida da organização que queira ficar registrada no município é importante. Agora, os movimentos do dia a dia não tem tanta necessidade. Pode ser uma ata que seja lida, aprovada e registrada, ou não registrada e arquivada na organização, na nuvem, enfim, que seja. Mas, aquilo que vai ser de valor muito importante para a organização, prestação de contas, apresentação do balanço, tudo isso é importante que haja o registro da própria ata do cartório. Então, finalizando, registrar a ata, você vai elaborar, analisar, corrigir, aprovar. Após isso, levar no cartório mais próximo, né? No seu município, do registro de imóveis e documentações e títulos. E aí, você vai elaborar a questão do registro da ata. Aguardar o período mínimo de 30 dias, pode ser devolvido com alguma correção ou não. E, havendo isso, você vai receber, aprovada, a ata registrada pelo cartório. E aí, você arquiva esse documento, você salva na nuvem, de preferência, porque o importante é deixar tudo digitalizado hoje em dia para não perder nada, entendeu? Deixa o físico, mas deixa também lá o digitalizado. Ok, gente? Espero que a dica possa ter ajudado você aí que está começando a ingressar nessa questão do terceiro setor, registro, documentação e de tanta coisa que a gente vai aprendendo no dia a dia. Um grande abraço, até o próximo vídeo.